Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre pensamento. Vem comigo. É, isso mesmo, pensamento. Uma coisa comum, todos pensam, né? A gente sabe que todo mundo pensa. Hoje eu fiz um DSS sobre esse tema. É um treinamento que eu tenho há mais de 13 anos. São dados estatísticos que falam sobre pensamento. Aí eu quero fazer aqui com você algumas interações. O que você acha? Em média, um ser humano tem quantos pensamentos por dia? O que você acha? Vou te dar alguns segundos para você pensar. É, tem pessoas que pensam muito pouco. Tem pessoas que pensam demais. Mas os levantamentos que a gente tem até o momento é que um ser humano normal possui mais ou menos 40 mil pensamentos por dia. 40 mil por dia. E a gente pode dividir esses pensamentos em pensamentos que ajudam e pensamentos que atrapalham. Os que atrapalham, eu não vou nem discorrer muito sobre isso, porque eles são o oposto daqueles pensamentos que nos ajudam. Então eu vou focar nos pensamentos que ajudam. Quais são esses pensamentos que nos ajudam a desempenhar melhor qualquer atividade que a gente faça? Pensamentos naquilo que você vai estar fazendo. Você tem que se abster de qualquer outro pensamento que você estava pensando antes de começar aquela atividade, aquele processo. E também o que você vai fazer depois. Deixe essas coisas fora do alvo do seu pensamento naquele momento. Você tem que focar naquilo. Um exemplo prático é isso daqui que eu estou fazendo. Então eu tenho, para eu fazer esse vídeo para você, eu estou pensando exatamente na luz que eu estou usando, eu estou pensando na lente, na câmera, no enquadramento. Enfim, eu tenho que pensar nessas coisas que me ajudam a fazer esse vídeo melhor para você e para mim. Pensamentos que não acelerem e que também não retardem os seus movimentos. Mas o que é isso, Romildo? Eu sempre falo o que é isso, Romildo, mas eu sempre me chamo a atenção. Pai nossa. Mas o que é isso? Pensamentos que aceleram ou retardam nossos movimentos. Eu tenho um exemplo que na época que o Ayrton Senna ainda corria, estava vivo, tive um acidente numa empilhadeira, numa empresa que eu trabalhava, que o operador de empilhadeira caiu com a empilhadeira de uma plataforma. E na investigação a gente perguntou para ele e ele falou, olha, eu estava desesperado, eu estava querendo fazer tudo muito rápido porque eu queria assistir a corrida. Eu gosto demais de assistir a corrida e eu queria assistir. Então você imagina como ele estava conduzindo aquela empilhadeira. Rápido, freava, movimentos bruscos. Então esses pensamentos não o ajudaram a desempenhar a tarefa dele. Então é isso que eu quero dizer. Pensamentos que aceleram ou diminuem os nossos movimentos. Pensamentos que façam sentido para fazer prevenção naquele momento. Você não pode pensar coisas ruins ou ficar achando que tudo vai dar errado. Pensamentos corretos, bem calibrados e equiparados ao risco que você está correndo. Se é uma coisa complicada, você tem que ter mais atenção, se dedicar mais. Se é uma coisa que não requer tanta precisão, você pode ficar mais tranquilo. É isso que a gente precisa. Então, gente, pensamentos que nos ajudam e pensamentos que nos atrapalham. É uma questão de trabalhar isso na gente. A gente precisa focar em pensar coisas que nos ajudam naquele momento que você está desempenhando uma atividade específica. E aí, você gostou dessa dica? Pensamentos. E sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz e nós fazemos. Até o próximo vídeo. Se você ficou até agora, esse vídeo curtinho aqui, deixe o seu like. Não seja egoísta de consumir um produto e não deixar o like, não compartilhar. Até a próxima. E aí, você vai se inscrever no canal. E aí, você vai se inscrever no canal. E aí, você vai se inscrever no canal.